Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado a produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos vai lá dá uma futucada e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no sininho e divulgue para os seus amigos e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda tá ainda continua com aquela mega promoção por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente já gravou seu som? quer mandar pra cá? não perca tempo entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo circuitativobrasil arroba gmail.com circuitativobrasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e pra você aí ó que tá procurando o VST o PJ também abriu um site dá bem aí o link aí na descrição vai lá pegue seu VST favorito são vários VSTs de graça faça uma visita vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui um produto chamado Impact tá? é um produto que a gente vai trabalhar o quê? o nosso quique na mixagem muita gente esquenta a cabeça né na hora de trabalhar o quique ali e o quique fica meio afofado às vezes fica legal mas não era o que você queria e você não tem um impacto na hora da mixagem da mistura sonora né ouvindo sozinho tá maravilhoso mas quando você mistura todo mundo e tem muitos elementos dentro da mixagem o quique parece que vai sumindo sumindo e ele fica afofado lá no meio tá lá mas não tá do jeito que você queria então vamos resolver esse problema tá? eu tô com uma ferramenta aqui e eu vou explicar pra vocês aonde tá o problema tá? existem várias maneiras de você modelar o seu quique mas eu vou ensinar de uma forma simples aqui tá? que serve como base pra você depois criar o que você quiser tá bom? lembrando disso existem várias maneiras mas eu vou ensinar aqui aonde tá geralmente o problema na hora de você modelar o seu quique da sua bateria vamos lá então vamos aprender eu tô aqui com o Impact tá? um produto maravilhoso que já facilita muito o seu trabalho e eu vou mostrar pra vocês o que que ele faz tá? mas vamos fazer uma viagem por ele aqui vamos lá primeiramente a gente tem aqui uns controles que seria o exciter né? aquela coisa que vai mexer com os harmônicos do quique né? você tem ali grave, médio e agudo do lado de cá você tem um equalizador tá bom? pra você poder dar aquelas modeladas da sua maneira do seu jeito beleza? e aqui embaixo também é o mesmo equalizador gráfico ou seja você tem também uma saturação tá? que você pode dar aquela saturadinha no áudio bem bacana isso aqui alguns controles aqui que você pode mudar tá bom? aqui também tem outras coisas que você pode mudar presets tem alguns aqui que você pode usar e explorando ou seja um produto muito bacana mas o importante aqui é o que ele faz tá? vamos lá então deixa eu explicar agora muita gente quebra a cabeça na hora de modelar o quique tá? seja pra música eletrônica seja pra bateria acústica seja o que for ele serve pras duas coisas tá? principalmente pra galera que faz eletrônica rap trap vai adorar isso aqui porque realmente ele tem como dar um brilho bacana no seu quique ele fica destacado na mixagem muita gente que faz música eletrônica procura isso e as vezes bota ali encaixa mas pô eu queria dar uma melhorada aqui não era 100% isso tá aí tá legal mas não era isso entendeu? então isso aqui vai resolver aonde tá o problema geralmente do quique eu vou mostrar pra vocês deixa eu mostrar na prática depois eu vou eu vou mudar aqui e vou mostrar o que eu fiz vamos lá então vamos aprender aqui ó esse produto ele é tão bom que você não precisa esquentar a cabeça com as outras modelações eu vou fazer o básico aqui pra você entender tá bom e depois se você quiser modelar com os outros controles aí fica a seu critério vamos lá então deixa eu soltar o som aqui vamos ouvir primeiro como é que tá o nosso kick deixa eu tirar ele aqui ó vamos ouvir aqui só o kick quando ouve assim tá uma maravilha né sozinho qualquer elemento fica bonito meu camarada as vezes você vê o cara ali passando só as baterias passando só a guitarra e o baixo e você fala pô olha o som do baixo olha o som da guitarra mas quando mistura na mix aí vem o problema entendeu ali sozinho é uma maravilha fica tudo bonitinho né vamos lá então vamos tentar melhorar melhorar isso aqui e dar mais impacto a esse kick eu vou dar uma modelada aqui e depois eu explico aonde tá a região do problema vamos lá então vamos lá então vamos lá O que eu fiz aqui? Eu mexi no ataque e no sustain. Vou explicar para vocês onde fica o maior problema do kick. Fica na região que se encontra aqui. Até a nequalização aqui já mostra. Aqui embaixo. Nessa região de médio. Essa região é onde fica o problema. Embolado. Um montão de coisa. Isso para a música que precisa de um kick mais forte. Para um som acústico já muda um pouco de figura. Mas para uma música eletrônica o problema está sempre aqui. No meio. Se você baixar um pouquinho o sustain e o ataque do meio. E você botar um pouco do ataque e do sustain do grave. E também do agudo. É onde você vai conseguir um kick com mais impacto. Preste atenção. Ou seja, você está trabalhando o corpo aqui atrás e brilho. E o médio você está tirando a sobra. Porque é ali que embola tudo. Quando mistura com sintetizador, com teclado. Aí mistura tudo ali. E aí pronto. Aí a brigalhada está formada. Então é assim que você consegue. Agora vamos ouvir com o áudio. Eu deixei um áudio aqui de exemplo. Montei aqui um áudiozinho. Só para você ouvir. Beleza? Eu vou soltar sem. E vou colocar no meio. Você perceba que o kick vai ganhar um destaque muito grande na música. E agora sim ele vai se encaixar melhor na mixagem. E agora sim ele vai se encaixar melhor na música. Conseguiu ver a diferença aí do kick? O kick ficou mais encaixado dentro da mix. Você tem um destaque maior. Uma pressão maior. Sonora. E saindo umas caixas grandes, meu amigo. Haja ouvido. Então o que acontece? Você tirou aquele afofado. Preste atenção aqui de novo. Eu vou soltar sem. Depois vou parar e vou soltar com o kick. Fica um afofado. Não que o kick esteja ruim. Mas você tem como dar destaque na mix com ele. E quanto mais elementos, mais embolado vai ficar do jeito que estava. Vamos ouvir sem ele. Ouviu aí? Mais afofado. Agora com mais impacto. Então o grande segredo, galera, que ninguém conta para vocês, está aqui na região do médio. Existem várias técnicas para você modelar o kick. Mas na região do médio aqui, onde está o problema. Então, geralmente a galera esquece isso aqui e vai aumentando aqui o agudo, o tento grave. Isso aqui vai junto. E é onde está o problemão. Quando você retira um pouco do ataque e do sustentador aqui, eu nem mexi em equalizador, tá? Você consegue amenizar e deixar com mais brilho, com mais destaque o seu kick. E peso, se você quiser mais peso aqui atrás. Vamos botar uma saturaçãozinha para ver como é que funciona a saturação dele aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí, bem bacana, bem legal, tá? Tranquilo de fazer. Você viu aí, não mexi nem em equalizador. E depois, se quiser dar uma moldada na equalização nesse produto aqui, ele tem vários recursos para deixar realmente seu kick com impacto. É o que ele diz aqui. Vamos dar uma olhada agora num kick de bateria acústica. O que eu posso fazer aqui? Vamos lá, então. Isso aqui já é uma bateria acústica, tá? Vamos ouvir ele. Deixa eu pegar aqui e botar mais um aqui. Eu já tenho aqui até um banco de dados que eu fiz aqui. Uma configuração. Essa é a minha configuração. Deixa eu soltar aqui. Isso aqui já seria bateria acústica, né? Com banda, aquela coisa toda. Mas ajuda muito. E para usar ao vivo também, melhora bastante, tá? A galera que quer usar ao vivo aí, de repente, está lá na mesa de som, operando o som. Bacana também. Funciona muito, tá? Vamos lá, então. Deixa eu soltar aqui. Sem ele, a bateria, você vai ver que ela está fofada. E depois que eu boto ele, melhora bastante. Você vê que a configuração aqui, ó, da bateria acústica é um pouco diferente, né? Porque se eu jogar muito sustain, eu tenho muita ressonância. Eu tenho que tirar um pouco. E quanto mais tu tira, mais limpa. Quanto mais você coloca, mais impacto tem. É mais ou menos isso aí. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu soltar 100 com para vocês só ouvirem só o kick. Você viu aí a diferença? Imagina isso na hora de você estar lá, o cara no palco, passando o som. E o kick afofado naquela... De repente, aquele palco grande, né? Que fica bem espalhado, né? Não tem como você secar ali. E você fica secando na mesa. E mesmo assim, tu não tira o som que queria. Com isso aqui, rapidinho, você consegue modelar grave, agudo, ataque, sustento. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, é um produto maravilhoso para quem quer trabalhar o kick da bateria. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o André PJ, produtor musical, engenheiro de áudio. Estou sempre aqui trazendo esses macetes, ferramentas, dicas bacanas para ajudar você aí. A criar um som de qualidade. Então divulguem o canal para o seu amigo, para você que chegou agora. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. E para você que chegou agora e você que já é do canal. Lembrando que a promoção está aí. Mixagem, masterização, é só falar comigo. Um abraço. Fui. Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar. Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.